O Instituto Butantan divulgou nesta tarde os resultados de um estudo inédito em todo o mundo feito na cidade de Serrana, aqui no interior do estado de São Paulo. Com 95% da população adulta vacinada com a Coronavac, houve uma queda significativa no número de casos de internações e de óbitos. A queda no número de mortes foi de mais de 95%. Doutor, o senhor foi convidado a analisar também esses resultados, não participou do estudo, mas o senhor é um médico que acompanha a pandemia desde o início. Como é que o senhor viu esses resultados? Eu vi com muito sucesso, com muita felicidade os dados. Os dados ainda necessitam ser publicados para a comunidade científica balizar todos esses números que foram mostrados. Mas o que chama atenção no trabalho é, além desses números expressivos que você colocou na sua abertura de redução de internação hospitalar e de óbitos, é a questão da importância de fazer as duas doses de vacina. Isso é fundamental. E que as pessoas vão se vacinar. Que o negacionismo não aconteça, os antivacinas também não deixem se proliferar. Que aí nós vamos sair e vamos ter uma resposta para a comunidade muito maior. E nós vamos poder sair dessa situação que nós nos encontramos no momento atual. Muito obrigada, doutor. Os resultados da pesquisa também mostram o efeito benéfico da coletividade. As crianças, por exemplo, não foram imunizadas, mas também houve uma queda no número de casos entre as crianças. Isso mostra que não será necessário, então, segundo os resultados, vacinar as crianças para que a gente tenha uma volta às aulas. Veja outros detalhes da divulgação desse estudo no Jornal da Cultura a partir das nove da noite. De São Paulo, Maria Manso.